Salve família, tudo bem com vocês? Estamos fazendo aqui uma manada de hacks Finalmente, transcendi a regra do prelude Agora eu fiz a manada É isso que eu estou falando É disso que eu estou falando Manada de hacks Hoje é o dia, hoje é dia de alegria Easy, caraca, irmãozinho, quanto hacks Geral, em cima do trike Come o trike, come o trike Pau Nossa, não pegou nada Não pegou nada Nossa, o trike derrapou, irmão Esse trike é imortal, velho Não, pra mim o escorpão começou a andar Quebrou, quebrou, quebrou a perna Quebrou a perna, né? Mata, mata, filha, mata Vai, Fox Vai, Kakin Mata, 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 mata Dale, dale, dale Infelizmente Morreu Fim перевода Eu possuo do golo, possuo do golo, possuo do golo Cadê o golo, possuo do golo, possuo do golo Tenho o boot, é o boot, é o boot estou atrasado O boot, é o boot Bbuilding seu o boot Passe de atacado Tras de mim Atras de mim Defesa Inudi 었다 e meu deus transporte o maluco tem charingã não tava mordendo o rei meu deus do céu não vou morrer eita eu tenho que sair na porrada vou morrer vou fazer vou te ajudar enquanto minha filha doido matei o caco morri ele me matou é mas nada de rex é meio difícil fazer agora fica lagado não tem que mate eu não te mato quem anda com vinte eu vou na capa não fica no bot não tem um puerto aqui também eita aqui cadê ela? manda com vinte cortou na travessia não tô perto da travessia não tô perto da travessia eu tô perto da travessia também tô do lado aqui eu tô perto da travessia eu tô perto da travessia manda um grupo pra mim também pera ai não tá chegando o bait olha esse daqui galera é lugar tá lag meu deus eu tô perto da travessia matei matei ó vou matar isso eu tô indo agora tipo ficou com cento e trinta estou após só que nem não pra não não é tá essa velho tem velho 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 Eu vou pegar pra cara. Cara, o curo, aperta rapidão, hein? Vamos pros gêmeos. Meu Deus. Vai ser do pelado, rei. Mas eu tenho o tia no bug, ô. Guys, essa aqui foi basicamente a live. Era só pra fazer uma jogativa de hacks no servidor de testes do Prelude. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que não façam mais nada de hacks no Prelude. Sem me chamar. Beleza? Um forte abraço pra vocês. E até mais. Falou!